E contei uma novinha do corpo deliciante E contei uma novinha do corpo deliciante Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? E essa é a turma da Brigadeira, hein? Sucesso, hein? E eu tava quietinho, hein? E no mal, sucesso E esse dia de alto espial e conquistando o Brasil E contei uma novinha do corpo deliciante E contei uma novinha do corpo deliciante Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? Que popô gigante? Essa vai virar modinha no encontro do paredão Essa vai virar modinha Bastiu? Meu senhor! Eu disse, bote a mãozinha pra frente Bote a mãozinha pra frente, vai! Bote a mãozinha pra frente E joga a bunda no chão, vai! Bote a mãozinha pra frente E joga a bunda no chão, vai! Bote a mãozinha pra frente, vai! Bote a mãozinha pra frente, vai! Que popô é esse, que popô gigante, que popô é esse, que popô gigante, que popô é esse, solta DJ Vai sim, vai sim, 71-9135-8300, pode ligar que papai vai te atender Já tô parceiro, produção histórica Vai DJ boy, vem, vem E essa é a turma da Bregadeira, vem O parceiro, abre uma escancada, brother Sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, vai raibunda, vai raibunda Sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, vai raibunda Na frente do paredão é uma coisa absurda, todo final de semana é o tal de sobe e desce bunda Na frente do paredão, é uma coisa absurda Atenção a via, olha o sobe bunda, vai, vai, vai Sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda Sobe bunda, desce bunda, vai, vai, bunda, vai, raiva Sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda Vai, 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 vem assim, vem, vem Sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda Sobe bunda, desce bunda, tá gostoso, vai, vem, vem Sobe e bunda, desce e bunda, sobe e bunda, desce e bunda DJ vai, puxa a brigadeira do momento aí É pra soltar no paredão, vai Eu tava quietinho, eu não posso ver André S.B.S. de Altos Piauí Com o chão baixinho, eu sei assim Vou na frente do paredão, é uma coisa absurda Todo final de semana, é o tal de sobe e desce e bunda Na frente do paredão, é uma coisa absurda Todo final de semana, é o tal de sobe e desce Sobe e bunda, desce e bunda, sobe e bunda, desce e bunda Sobe e bunda, desce e bunda Sobe bunda, desce bunda, sobe bunda Essa é pra blocar os paredões, hein meu DJ? Vai, vai, vem, vem, vem no bolso, vem 7, 1, 9, 1, 3, 5, 8, 3, 0, 0, J. Marcelo Produções Eu vou convocar o Sobe e o B.S. Vem, e assim, ó, vem E pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho E é só tu se envolver E o queimado é gostosinho Queimado é gostosinho Queimado é gostosinho É o beat, o grave, o ponteiro de pieta Devagarinho, devagarinho, devagarinho Se desce, nóguinha com a mão no joelho Vai, vem, assim, ó Se desce, nóguinha com a mão no joelhinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce, nóguinha com a mão no joelhinho Devagarinho, 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 devagarinho E desce, nóguinha com a mão no joelhinho Vou soltar a bregadeira, meu DJ Vem, é o balanço igualmente da Bahia, hein? Acertei de novo, papá, vem E essa é a turma da bregadeira Assim, ó E eu vou convocar Solinho bem, assim, vai Assim, vem E pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho Vem, 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 vem E é só tu se envolver Que o queimado é gostosinho Climado é gostosinho Climado é gostosinho É o pit, o grave O pandeiro e o cava Aqui, devagarinho, 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 devagarinho Eu que se desce, nóguinha com a mão no joelhinho Vem, vai, 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 assim, ó Eu que se desce, nóguinha com a mão no joelhinho Devagarinho, 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 devagarinho Vou desce, nóguinha com a mão no joelhinho E agora desce novinha com a mão no joelhinho Vem do palácio, vem, vem Essa é sucesso, hein? Eu quero ver as novinhas no chão Vem do palácio, vem, 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 vem Eu quero ver as novinhas no chão Vem, 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 vem Eu quero ver as novinhas no chão Vai, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Eu quero ver as novinhas no chão André S.B.S. de Autospiel e Gochão Conquistando o Brasil Rio novinha hoje tem festa Vem tomar uma gelada Vai rolar o pancadão Vem, aciona Pode chamar as amiguinhas Vou soltar o solinho E as novinhas vai no chão Eu quero ver as novinhas no chão Vai, vai no chão, vai Vai, vai no chão, vai No chão, vem, vem Eu quero ver as novinhas no chão Vai, vai, vem, vem, vem Eu quero ver as novinhas no chão Vai, vai, vem, vem Eu quero ver as novinhas no chão Vem, vem DJ Boy Solta a bregadeira do momento Vem, vem, vem E essa é a turma da bregadeira Pra tá ruim É o novo histórico do Brasil Vai se acostumando, hein Vem, assim, ó Eu quero ver as novinhas no chão Vem, 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 vem Assim, ó Eu quero ver as novinhas no chão Vem, vem, vem Eu quero ver as novinhas no chão Vem, vem, vem Eu quero ver as novinhas no chão Vem, 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 vem Assim, ó Eu quero ver as novinhas no chão Vem, 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 vem Assim, ó Vem, 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 vem Rio novinho, hoje tem festa, vem tomar uma gelada, vai rolar o pancadão Assim ó, pode chamar as amiguinhas, vou soltar a bregadeira e as novinhas vai no chão Eu quero ver as novinhas no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Eu quero ver as novinhas no chão Assim ó, eu quero ver as novinhas no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Eu quero ver as novinhas no chão Puxa a bregadeira meu DJ, vai Acertei de novo papai Eu tava quietinho E essa é a turma da bregadeira Atenção, olha o movimento do verão E assim, vem Olha que eu sarro nela, que ela sarre em mim E eu sarro nela, que ela sarre em mim E eu sarro nela, que ela sarre em mim E eu sarro nela, que ela sarre em mim E as novinhas de hoje em dia tão perdendo a noção De lupa importada, quer subir no paredão E as novinhas de hoje em dia, elas não tão nem aí E eu sarro nela, que ela sarre em mim E eu sarro nela, que ela sarre em mim DJ Boy Solta a bregadeira do momento que é sucesso E essa é pra galera do paredão, hein Tá estourado, hein Conquistando o Brasil E as novinhas de hoje em dia tão perdendo a noção De lupa importada, quer subir no paredão E as novinhas de hoje em dia, elas não tão nem aí E eu sarro nela, que ela sarre em mim Todo mundo vem fazendo o movimento Vem, vem, vem Olha aqui Eu sarro nela, que ela sarre em mim Tá sarrando, vai, tá sarrando, vai Vem, vem, eu sarro em mim E eu sarro nela, que ela sarre em mim E esse novo movimento que é mais ou menos assim E eu sarro nela, e ela sarra em mim E eu sarro nela, e ela sarra em mim E eu sarro nela, e ela sarra em mim Todo mundo tá sarrando, hein? Puxa a bregadeira do momento 7191358300 Já tô mais cedo, produções Deixa baixinho, deixa baixinho Assim eu vim E esse é o novo movimento É mais ou menos assim E eu sarro nela, e ela sarra em mim E eu sarro nela, e ela sarra em mim E eu sarro nela E eu sarro nela, e ela sarra em mim E eu sarro nela, e ela sarra em mim E eu sarro nela, e ela sarra em mim Solta a bregadeira, meu DJ, ó Mais um sucesso, hein? Engatilha o bumbum e começa a atirar Tá, 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 tá Engatilha o bumbum e começa a atirar Tá, 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 tá Engate, vai DJ Boys! Solta o ponto, solta o ponto, vem! E essa é a turma da brigadeira, hein? Estourou, papá, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! André S.B. de Altos Piauí Conquistando o Brasil Ô, peste aí novinha, vem mostrar o seu talento E tira e sua onda vem fazendo aquecimento E ela já tá beba, não consegue mais parar Ô, solta o som, DJ, que a novinha vai atirar Tá, 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 tá Engatilha o bumbum e começa a atirar Tá, 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 tá Engatilha o bumbum, atira, vai, vai, vai! Engatilha o bumbum e começa a atirar Engatilha o bumbum, puxa a brigadeira DJ Boy Eu não alço, vem! Vem, dá a estourada Eu tava quietinho, hein? Assim, ó Se sobe rebolando, ou desce rebolando Abaixi o vestido que tá todo mundo olhando E eu tô viajando do jeito dela dançar Engatilha o bumbum e começa a atirar Engatilha o bumbum e começa a atirar Atenção, novinha! Atira, atira! Vai, vai! Ta, 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 ta Engatilha o bumbum e começa a atirar Solta a brigadeira, meu DJ Sucesso, hein! Cadê? 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 Cadê você? Cadê? Cadê? Cadê você? Eu tava quietinho, hein? Cadê? 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 Atenção, novinha! De altos e altos! Vem, vem! Vem! Tá sentando e não pode! Tá sentando e não pode! Tá sentando e não pode! Vem! Vem! Caraca, cadê a Raimunda? Tá quicando com a bunda! Tá quicando com a bunda! Tá quicando com a bunda! Vem! 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 Caraca, cadê a Tamara? Tá sentando e não para! Tá sentando e não para! Vai! Vai! Tá sentando e não para! Vem! Caraca, cadê a Letícia? Tá sentando na pista! Tá sentando na pista! Tá sentando na pista! Tá sentando na pista! Vem! 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 Caraca, cadê a Joyce? Tá sentando e não pode! Tá sentando e não pode! Tá sentando e não pode Tá sentando e não pode Vem, vem, vem Caraca, cadê a Raimunda? Tá quicando com a boda Tá quicando com a boda, vai Tá quicando com a boda Tá quicando com a boda Vem, vem, vem Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Cadê, cadê você, Tamara? Vem, cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Vai, meu DJ, vai Puxa a bregadeira do momento Vem, essa é pra as nove, hein? Cadê você, venha, vem? Essa é a turma da bregadeira Novo histórico do Brasil, vem! Venha no balanço, quer sucesso? Vem, eu tava quietinho Essa é a turma da bregadeira Esse dinheiro, diálogos e alinhões Conquistando o Brasil Ei, gatinha, ou não se sinta só Te levo pra dar um rolé no motel em Mossoró Ei, gatinha, ou não se sinta só Te levo pra dar um rolé no motel em Mossoró Ela acha que encaixa, ela acha que encaixa Ela acha que encaixa, ela acha que encaixa Ela acha que encaixa, ela acha que encaixa Ela acha que encaixa Assim, ó, vem! 100% de ousadia, 100% safaleza, vai! Ô, mão na cabeça e desça Ô, mão na cabeça e desça, vai! Ô, mão na cabeça e desça Mão na cabeça e desça As novinha tão descendo, hein? Eu disse, mão na cabeça e desça Mão na cabeça e desça Puxa, DJ, pai, vai! Vem no balanço Vem, swing, vem! É o novo estudo do Brasil, hein! E a rocha, e a rocha, hein! Vem comigo, assim, ó! Eu disse, ei, gatinha, ou não se sinta só Te levo pra dar um rolé no motel em Mossoró Ei, gatinha, ou não se sinta só Te levo pra dar um rolé Vem, assim, vem, vem, vem! Ela acha que encaixa 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 Ela acha, assim, ó! 100% de ousadia, 100% safaleza, vai! Ô, mão na cabeça e desça Ô, mão na cabeça e desça Mão na cabeça e desça Mão na cabeça e desça, vai! Ô, mão na cabeça e desça Ô, mão na cabeça e desça Ô mão na cabeça, mais uma vez, assim, vem, vem, vem Ô 100% de ousadia, 100% safaveza, vai Ô mão na cabeça e desça, ô mão na cabeça e desça Bote a mãozinha pra frente e vai descendo, vai, vai, vai E agora mão na cabeça e desça, ô mão na cabeça e desça Ô mão na cabeça e desça, vem, 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 vem Se mão na cabeça e desça, ou mão na cabeça e desça, puxa a bregadeira meu DJ